Eita, mozinho doido, hein? Tudo bem? Ah, dá pra fora. Dá pra pra dar a outra. Oi! Que guia que eu sou, gente! Ai, gente, olha só! Tá gostoso? Ai, que delícia, mamãe! Olha os dois amiguinhos se conhecendo. Oh, gracinha! Oi! Ah, coisa mais rica! E tá esperto! Tá esperto demais! Manda beijo! Ai, gente, que piquiça! Ai, eu caio! Ai, eu caio! Boa tarde, meu rico! Coisa mais preciosa! Coisa mais preciosa! Conta! Conta pra mãe! Tchau! 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 Ai, tá quase pegando! Tchau! Tchau! O que é isso? Aço! Que legal esse brinquedo O que o neném quer? Pega, vem aqui pegar Marabeza, aqui ó Marabeza 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 Cadê o neném? Cadê o neném? Marabeza 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 Amém. Amém.